Temos hoje uma infinidade de PLNs a serem votados, alguns acho que estão bem ok, são remanejamentos naturais e outras coisas, está tudo certo. Agora, quando a gente começa a ver PLNs que cancelam coisas necessárias, obrigatórias, para entrar no balcãozinho de negócio, eu acho que realmente aqui nós temos um problema. Tem cinco PLNs que nós somos contra, que é o PLN 5, 8, 9, 10, 11 e 13. Por que eu faço esse registro? O 13 a gente vai votar separado, tudo certinho. Agora, os outros PLNs, cada um por causa de uma particularidade, mas no geral, tudo diz respeito à prioridade, ou melhor, à ausência de prioridade. Tem PLN que tira recurso de lugares necessários para fazer política eleitoreira em ano de eleição. Tem também PLNs que tira dinheiro de educação, que tira dinheiro de saneamento, que tira dinheiro de coisas que são primordiais, ou pelo menos deveriam ser. A gente deveria ter um plano a ser seguido, não de governo, mas de Estado, onde vamos atingir essas metas. Mas não é isso que acontece. De acordo com o bom humor, ou o péssimo humor, ou com a negociata do dia, e eu falo negociata mesmo, porque negociata é tudo aquilo que é feito à porta fechada. Negociata é tudo aquilo que a gente não publica. Negociata é tudo aquilo que a gente não manda para o jornal, que a gente não coloca no diário do Congresso Nacional, nem no diário da Câmara. E negociata não devia ter lugar aqui, principalmente porque a gente tem uma assessoria orçamentária e legislativa, tanto a Câmara, o Senado, o Congresso, que são maravilhosos. E eu garanto para todos aqui que todo mundo aqui é bem recomendado do que é certo ou não é certo fazer. Todo consultor orçamentário sabe o que é correto, o que pode, se pode tirar dinheiro daqui, se pode inventar uma emenda qualquer, se pode tirar dinheiro de emenda de comissão e passar para emenda RP2 discricionária, porque não pode. E outros exemplos que a gente vê ao longo do dia. Mas a gente precisa fazer bom uso da nossa consultoria, porque a nossa consultoria pode recomendar, pode ir contra, e o deputado, o senador e os líderes fazem o que querem. A gente chega à conclusão que a gente é palhaço, porque a gente devia aqui seguir o que pode, o que a Constituição define, o que o regimento manda. A gente está votando o PLN que não deveria ser votado, ou porque vai contra a Constituição, ou porque não tem critério claro, ou porque não pode ser remanejado, e todo mundo aqui ou fecha o olho ou não estuda. Então, a gente volte a ter aquele bom hábito de seguir os ritos da indicação da consultoria de conveniência, oportunidade, se pode ou não fazer. Porque tem muita coisa que está passando, e o exemplo disso é o relatório de hoje, que tinha 1 bilhão e 200 do PLN 12, que era RP2, porque alguém mandou e depois realmente viram que não podia mesmo e voltou para RP2. Então, a gente tem que seguir esses ritos, presidente Pacheco, porque senão, decididamente, o Brasil está indo para um mau caminho.